E aí galera do Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Pode falar a verdade, você estava com saudade, né? Nós estamos na área e hoje mais um episódio aqui no nosso canal. Cheio de informações, com algumas novidades e alguns presentes também. Chega de conversa, vamos para o nosso vídeo de hoje. Este é o canal Café com Arco e eu sou Magdiel Santos. Vamos nessa! O que é o canal Café com Arco e eu sou Magdiel Santos? Então, vamos começar o episódio de hoje. E você não está maluco, hoje não é domingo e não é 7 horas da noite. Segunda-feira, 20 horas, beleza? Esta é uma das mudanças que a gente vai ter aqui no canal agora. A partir de hoje, a partir deste episódio, o nosso vídeo semanal vai subir sempre às segundas-feiras, depois das 20 horas. Isso porque a gente, através de uma ferramenta de terceiros, nós conseguimos entender que o meu maior público, o maior público do canal, está online nesse dia. Então, para facilitar a vida e, obviamente, ter maior assistência, a gente vai fazer essa alteração. Então, fica ligado com isso. Reforçando para você que a gente tem aí a nossa promoção do Vegas Shot, também seja membro. E mais uma coisa legal. Seguinte, no próximo mês de novembro, entre os dias 11 e 15 de novembro, o canal Café com Arco vai estar com a sua loja lá no Campeonato Brasileiro de Maricá. Então, você que vai participar do campeonato, aproveita, se torna membro e aí faz uma encomenda de alguma coisa lá. As 10 primeiras pessoas que fizerem encomenda vão levar um PIN de Vegas Shot. Isso aí, um PIN inteiramente grátis. Você faz a encomenda, tem o benefício do desconto e ainda leva de quebra esse PIN. Então, não seja vacilão e participa. O assunto do vídeo de hoje é um assunto legal. É um panorama geral do que aconteceu no Campeonato Mundial lá em Youngton, nos Estados Unidos. Primeira coisa é, por que aconteceu em Youngton? Não é um lugar onde tem afluxo de arqueiros, não é um grande centro. Muito pelo contrário, é de difícil acesso lá no meião dos Estados Unidos, no estado da Dakota do Sul. Mas, aconteceu lá por uma questão que, para nós arqueiros, é bastante óbvia. Lá, a Easton tem o maior centro de treinamento de tiro com arco do mundo. Tem quatro campos, campo de field, um indoor de até 90 metros. Ou seja, eles têm uma estrutura gigantesca para poder absorver este campeonato. Só para vocês terem uma ideia, olha que dados interessantes. Foram 125 países com mais de 2 mil participantes. Então, realmente, foi um super evento e o Brasil realmente fez bonito. Mas, antes da gente falar da participação brasileira, eu vou falar o seguinte. A gente trouxe um mascote, que é esse bisonte aqui, e nós vamos fazer um sorteio para o pessoal do canal. Então, todo mundo aí pode participar. Como é que você participa? Coloca nos comentários por que você quer levar para casa esse bisonte. Durante duas semanas, a gente vai colher os comentários e o comentário mais criativo leva para casa. Participa aí! Sem dúvida nenhuma, esta foi a melhor participação de equipe brasileira em campeonatos mundiais. Tivemos lá uma equipe completa de arco recurvo. Três atletas masculinos e três atletas femininos. No masculino, Marcos Dalmeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira. No feminino, Sara Niquitim, Ana Machado e Anne Marcelo. Eles deram um show. Vamos começar a lembrar algumas coisas aí. Primeiro as meninas, quarto lugar, simplesmente espetacular, fantástico. Perderam a medalha por detalhes, mas estão no caminho certo. Os meninos também chegaram até as quartas de final. Trabalharam muito bem. Tiveram azar na chave porque cruzaram com a Coreia, aí a bronca é um pouquinho maior. E na parte individual, o espetáculo, o show, foi de Marcos Dalmeida. Vice-campeão mundial. E para mim, o melhor combate dele foi contra Brad Ellison. Ele demonstrou resiliência, ele teve controle emocional e ele deu um show na linha de tiro. Parabéns. Eu quero, em nome do canal Café com Arco, parabenizar toda a equipe e também uma pessoa que acaba passando desapercebido, que é o técnico, um cara agregador, Henrique Junqueira Campos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito desse resultado tem o seu dedo. E para encerrar com chave de ouro, eu vou deixar para vocês aí umas imagens que eu colhi lá de Youngton. Espero que você tenha gostado do vídeo. E aí também, se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, divulga entre seus amigos. Assim, o nosso esporte fica cada vez mais conhecido. Legal? Ah, não esquece. Segunda-feira, depois das 20 horas, a gente tem mais um encontro marcado aqui no nosso canal Café com Arco. Até lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal